Olá, pessoal. Bom dia a todos. Um grande abraço. Que nosso dia hoje seja um dia cheio de expectativa para nossas vidas. Que Deus abençoe cada lar, cada pessoa que entrar nesse vídeo para assistir. E eu quero deixar um grande abraço para os meus inscritos, para quem não são, que estão chegando agora, né? E dizer para você que estamos começando mais um dia aqui, pela misericórdia de Deus, né? Agradecendo já a Ele pela noite que se foi, por Ele dar graça de nós poder abrir os olhos pela manhã e enxergar o sol, a claridade, né? Ouvir o canto dos passarinhos. E é isso, pessoal. Hoje quero começar o vídeo mostrando essa linda passadeira aqui, ó, que eu terminei de fazer ontem. Ela está mais ou menos com 1,40m na cor... É um rosa choque, né? Negadinha falar rosa choque, outro falar rosa chá, mas eu acho que é um... Para mim, é um nude. Eu achei linda essa passadeira, né? É uma encomenda que vai para uma cidade longe daqui, que seria a passadeira, dois tapetinhos e um jogo de banheiro que eu vou fazer também, na cor preto. Então, tá aqui, pessoal. Terminei ontem essa passadeira, deixa eu virar ela aqui. Não dá para abrir, porque o espaço que eu estou aqui é bem estreito, ó. Fiz os biquinhos. Depois, no final, se der, eu vou abrir ela lá no balcão da cozinha, que dá para ver melhor. Então, achei bonitinho. Eu gostei muito dessa cor, gente. Confesso para vocês que eu não me lembro que eu tenha feito ainda a passadeira nessa cor aqui. Então, hoje, eu vou fazer o parzinho dela, né? Passadeira já está pronto. E vou fazer o parzinho dela. E esse ponto aqui, eu acho que já tenho aí no meu canal. Eu acho que já fiz tapete desse jeito aí. Talvez eu fiz cubinho aqui, ó, mas com furinho no meio. Assim, inteiro, eu não sei. Mas eu vou fazer um pedacinho para vocês aí, para vocês não, junto com vocês aí, mostrar como foi que eu fiz essa passadeira. Porém, agora, vai ser só os dois parzinhos. Bora lá, então, começar? começar. Bem, para mim iniciar, então, meus parzinhos de tapete, vou estar usando esse fio 8, ó, da Malitex, né? Eu já fiz o vídeo aí deles que eu comprei, a comprinha que eu fiz. Então, na verdade, esse rosa é um rosa chá. Tá aqui, ó. É de um quilo. E eu não vou abrir esse rolo aqui, porque como eu já terminei de fazer a passadeira, sobrou esse daqui. Então, eu vou dar continuidade com ele até acabar. Aí, eu vou abrir o rolo inteiro. Porque, lógico, que esse daqui não vai dar para mim fazer um parzinho, né? Eu nem sei quanto que sobrou aqui, mas foi esse tanto aqui que sobrou da passadeira de 1,40m aí que eu fiz. Tá bom? Vamos deixar do lado. Peguei a minha tesoura aqui para não ficar procurando, vou deixar ela aqui do lado e vamos começar. Eu vou fazer 55 correntinhas. No caso de dúvida, você pode, vai, faz, passa um pouquinho, tá bom? Faça um 56, 57, melhor sobrar do que faltar. Eu vou tentar aqui fazer 55 correntinhas, vou passar um pouquinho, vou fazer 57, mas vai sobrar ainda, não tem problema que sobra aqui do lado. Como eu disse, melhor sobrar do que faltar. Bora lá? Fazer 55 correntinhas e depois coloca duas a mais se você quiser. Então, eu fiz aqui, ó, 57 correntinhas, mas eu vou usar 55, eu sei que eu vou usar 55, mas como eu disse, melhor sobrar do que faltar. Então, aqui, ó, eu já dou a laçada na agulha. Gente, deixa eu prestar atenção aqui, porque toda vez eu vou pra lá, ó, quando eu vejo, já tô lá em cima e vocês não estão enxergando nada. Ó, eu dei uma laçada na agulha e dessa correntinha da agulha, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Na quarta, aqui, ó, correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Opa! É que o lugar que eu tô gravando tá péssimo, eu preciso ir lá pra cozinha, eu não queria ir pra cozinha, porque a cozinha tem que ficar com a luz acesodinha e inteiro. Deixa eu desmanchar aqui e começar de novo. Então, aqui, a gente vai trabalhar dez ponto alto. Um ponto alto pra cada correntinha aqui, ó, de base. Fiz, então, aqui, meus dez ponto alto. Dois, quatro, seis, oito, dez. Eu vou trabalhar uma correntinha de separação, eu vou pular uma correntinha aqui de base, vou vir na próxima e, novamente, eu vou repetir os dez ponto alto, ok? Então, você vai fazendo de dez em dez, faz dez ponto alto, uma correntinha de separação, mais dez ponto alto, uma correntinha de separação, até chegar aqui, tá? Aqui, porém, como eu disse, talvez sobre duas ou três correntinhas e você colocou a mais. Vou fazer o meu aqui pra adiantar e já volto com vocês. Terminei, então, vamos fazer os broquinhos, então. De dez ponto alto, ó, fizemos, vamos ver quantas vezes? Uma, fiz dez ponto alto, dividi com uma correntinha, mais dez, uma correntinha de separação, mais dez, uma correntinha de separação, mais dez, mais dez. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai ter cinco broquinhos, então, de dez ponto alto. Como eu disse pra vocês, ó, sobrou esses dois ponto alto. Aqui, você pode puxar a linha aqui pra não soltar, que vocês podem dar uma soltadinha pra não estragar a linha, né? Quer dizer, estragar vai ter que sobrar mesmo. Aí, só toma cuidado pra não soltar. Coloca a agulha aqui e dá uma puxadinha, ó. Já era, depois se corta a linha, né? Como você vai fazer o bico depois, você embute aqui junto. Então, agora, eu vou virar aqui o meu trabalhinho. Opa! E vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Se você quiser subir três, pode subir. Eu gosto de subir duas, porque aqui, ó, fica bem retinho. Às vezes, você sobe três, ele fica meio assim. Que fofo, né? Eu, como se dizia, eu não sei falar a palavra certa. Então, eu subo duas pra ficar retinho. E, novamente, eu vou trabalhar dez pontos altos, ó. Um ponto alto para cada ponto alto de base aqui. A gente vai fazer bloquinho de dez em dez. Desse jeitinho, tá? Uma correntinha só de separação, pulo pro outro bloquinho aqui. E vamos, novamente, trabalhar os dez pontos altos aqui. E vai ser assim, tá? A gente vai fazer por três vezes. Dez pontos altos, tá? Três carreirinhas. Uma, duas, depois a próxima, três. Aí, eu volto com vocês, ó. Continua trabalhando os dez pontos altos sobre cada ponto alto de base aqui, ok? Sem esquecer de dar uma só correntinha de separação. Pra não ficar abertão, né? Tem gente que não gosta de tapete com buraco grande. Então, aí, é uma opçãozinha aí pra vocês fazerem mais fechadinho, tá? Então, eu vou concluir aqui, ó. Até chegar aqui, aí. E vou fazer mais uma volta pra ficar com três carreirinhas de dez. Fiz aqui, então, minhas três carreiras, né? Tô fazendo sombra. Uma, duas, três. Fiz três carreiras, então, de dez pontos altos, ficando desse jeito. Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai ficar com cinco bloquinhos de dez pontos altos. Terminei, então, as três carreiras. Vou vir aqui. Pessoal, preste atenção. Se vocês puderem, cada vez que fizer os pontos, contar se tem realmente dez mesmo. Porque, às vezes, você faz rápido, ou você dá uma bobeada. Sempre fica faltando um, geralmente, aqui, ó. No último, né? Você pensa que colocou e não colocou. Comigo já aconteceu isso, né? Eu achei que tinha, sempre eu deixo nove. Daí, eu tenho que desmanchar e fazer, e consertar, né? A caca. Dois, quatro, seis, oito, dez. Tá vendo? Sempre aqui, ó. No fim e no comecinho aqui, vocês conferem. Pra ver se tem dez mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez. Porque a gente come bronha facinho. Então, agora, eu vou virar minha peça aqui. E vou trabalhar caseado, ok? Eu vou subir, agora, cinco correntinhas. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada, eu vou pular dois pontos altos de base aqui. E vou vir no próximo, que é o terceiro. E vou fazer um ponto alto. Ficando um caseadinho. Duas correntinhas. Só pra começar, tá? Que você sobe quatro pontos altos. Aí, é só duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos de base. Venho no próximo. E faço um ponto alto. Formando outro caseado. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos. E venho aqui. Faço um ponto alto. Agora, a gente vai pular pro próximo broquinho. Toda vez que você for pular pro outro broquinho, é uma correntinha só, tá, pessoal? Ó, uma correntinha só. Pra pular pro próximo broquinho. Tá? Então, cada broquinho desse, vai ter uma, duas, três janelinhas. E pulando pro outro, uma correntinha de separação. E, novamente, a gente continua trabalhando. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Faço um ponto alto. Ficando uma janelinha. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Ficando a segunda janelinha. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo. E faço a terceira janelinha. Vou pular, então, o próximo broquinho aqui, ó. É uma só correntinha, tá? Toda vez que você for pular pro próximo broquinho, Você faz uma correntinha de separação e continua trabalhando aí. Ai! O que eu tô fazendo, Jesus? Ó, pulei. Duas correntinhas de separação. Tá vendo como a gente come bronha fácil? Ó. Uma janelinha. Dou duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. A segunda janelinha. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E a terceira janelinha. Aqui a gente faz de tudo. A gente erra. Se você tá fazendo guardanapo, você fala, Prontinho, terminei meu tapete. Como eu já fiz aí no outro vídeo. Se você tá fazendo tapete, você fala, Prontinho, terminei meu guardanapo. A gente erra tanto, pessoal. Tanto. Espero que vocês não levem em consideração esses erros aí. Porque a gente erra mesmo. Ó. Uma só correntinha de separação. E vou pular pro outro bloquinho. E novamente, vou fazer as duas correntinhas. Pular dois pontos altos aqui. A gente erra feio. A gente fala, pular ponto alto, ali é ponto baixo. Ó. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo. Opa. Deixa eu terminar aqui, então. Vai ficar desse jeitinho aqui. Belezinha? Terminei, então. Meus caseadinhos. Ó. Não esquecendo de dar uma correntinha só pra pular de bloquinho pra bloquinho, tá? Pra fazer os caseados é duas correntinhas. E pra pular de bloquinho pra bloquinho é uma só correntinha. Pra ficar esses buraquinhos pequenos. Vou virar a minha peça aqui. A gente vai subir agora duas correntinhas aqui. Uma, duas. E a gente vai voltar a trabalhar os dez pontos altos. Ok? Então, eu dou a laçada e vou fazer aqui dentro do caseadinho, ó. Dois pontos altos. Ó. Ficamos com ponto alto de início em cima do ponto alto aqui. Dentro do caseado, dois pontos altos. Dou a laçada em cima do ponto alto aqui, ó. Eu faço um ponto alto. Ficamos com quatro, dou a laçada dentro do caseado, dois pontos altos. Em cima do ponto alto de base, um ponto alto. Dentro, dois pontos altos. E em cima aqui, ó. Um ponto alto. Fizemos, então, dez pontos altos. Dez pontos altos. Parar de falar S. Pontos altos. Eu esqueço, gente. Então, vamos contar? Dois, quatro, seis, oito, dez. Ó. Chegamos aqui pra pular pro outro bloquinho. Lembra, né? Então, vamos dar uma só correntinha. Uma correntinha de separação. Vem em cima do ponto alto aqui. E faço um ponto alto. Aí, aqui dentro, sempre dentro do caseado, são dois pontos altos, tá? Ó. Dois. Em cima é um. Aqui dentro, dois. Em cima do ponto alto é um. Até formar, novamente, dez pontos altos. Um. Cheguei, então, aqui. Um ponto alto. Vamos contar? Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, vamos pular de bloquinho. É uma correntinha só. E venho pro próximo bloquinho aqui. E vou continuar fazendo meus dez pontos altos. Vai ficar assim, tá? Vou trabalhar, então, esse restante aqui e já volto com vocês. Então, ficou assim, ó. Terminei mais uma carreira de dez. Agora, a gente vai repetir tudo de novo, ok? Vamos fazer três vezes essa carreirinha de dez aqui, ó. Fizemos uma, vai faltar mais duas. Vai ficar igualzinho essa daqui. Uma, duas, três. Aqui também vou fazer três e vai ser assim até o final do tapete. Aí, vocês veem o tamanho que vocês querem, tá? Porque aqui, a passadeira dele eu já fiz. Agora, eu vou fazer os dois tapetinhos e vou ver, então, quantas carreiras eu vou deixar de assim. Aí, eu venho passar pra vocês. Ó, aqui eu vou subir novamente duas correntinhas. E vou trabalhar, continuar trabalhando os dez pontos altos em cima desses pontos altos que já estão aqui. Por três vezes a gente vai fazer isso. Depois, novamente, a gente vai repetir o caseado que a gente acabou de fazer. E vamos fazer até o tamanho aí desejado. Eu vou adiantar o meu aqui. Fazer um pra ver que tamanho eu vou deixar. Daí, eu venho falar pra vocês quanta carreira ficou meu tapete. Ó, ele vai ficar assim. Fica um tapete bem bonitinho, gente, ó. Ok? Então, eu vou adiantar o meu. Acho que deu pra vocês entenderem. Cada três carreirinhas, vocês fazem o caseado. Três carreirinhas, vocês fazem o caseado. Beleza? Já volto, então, já já com vocês. Pessoal, terminei, então, o meu tapete, ó. Terminei os três... As três carreirinhas de dez, né? E fiz o caseado aqui, ó. Vocês estão vendo que eu mudei de lugar, pessoal. Tava muito escuro lá onde eu tava, né? No quartinho do ateliêzinho meu. Aqui, conforme o tempo muda, escurece tudo. Mesmo que eu acendei a luz, aí tava fazendo sombra em cima da parte que eu tava lá da mesinha. Do meu celular filmando, né? Então, eu vim cá pra mesa. Pro meu balcão. Pra gente terminar junto o nosso tapete. Então, aqui, ó. Deu. Vamos contar. Eu fiz nove carreiras de assim, tá? Ó, trabalhei um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah! Peraí, vou contar de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora sim. Agora deu certo. Vamos de novo. Um. Dois. Dois, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Tá? Agora, se você quiser uma passadeira maior, daí você vai aumentando. Para mim, a passadeira eu fiz com vinte, tá? Vinte carreiras assim, ó. Vinte carreiras subindo. Aí, deu uma passadeira de um metro e quarenta, mais ou menos isso. Um metro e quarenta, depois eu vou medir certinho para vocês. Então, ó, já terminei o caseado aqui, vamos dar continuidade no nosso tapete e o térmico, né? Como aqui eu já fiz o cadeado, ó, desculpa, gente, caseado, pensando em cadeado, onde que tem cadeado aqui? Vai vendo. Eu fiz o caseado aqui, né? Fiz os três dez pontos altos aqui, as três carreirinhas e o caseado. Então, agora, a gente vai trabalhar a lateral. Então, eu terminei o caseado aqui, vou fazer duas correntinhas e no mesmo lugar desse ponto alto aqui, ó, do caseado, eu vou colocar aqui um ponto alto junto, ó. Formando um vezinho no canto aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma só correntinha e vou fazer os caseadinhos em cima aqui dos pelotinhos, tá vendo, ó? Ó, faço um caseadinho, faço uma correntinha só, vem em cima dos carocinhos aqui, onde você vê que tem essas costurinhas aqui, ó. Você coloca, ó, faz um caseado, meu ponto é tão apertado que depois eu sofro, ó como sofro. Uma correntinha e um caseado. Ficamos, então, em cima de cada grupinho desse bloquinho, ó, ficamos com três, uma, duas, três, três caseadinhos, tá? Não contando com esse vezinho aqui, ó, contando daqui pra lá. Então, cheguei aqui no meio, vou fazer uma correntinha e trabalho novamente, ó, a gente vai pular pro próximo bloquinho aqui. Vamos trabalhar três janelinhas aqui. Um, uma correntinha, vem aqui, ó, procura o meinho. Dois caseados, uma correntinha. Opa! Solta a linha da pipa aí, uma correntinha e vem aqui, ó, e faço, ó, ficamos com três caseados em cima do nosso broquinho aqui. Faço uma correntinha de separação, pulo aqui pro próximo broquinho, bem aqui, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha de separação, eu venho aqui no meio da costura, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui, opa. Menino, enrosca não. Então, você procura sempre aqui, ó, nessas nervurinhas e faz um ponto alto, uma correntinha. E venho aqui no último, ó, minha ervorinha aqui, e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Vocês não contam com esse aqui, eu conto três em cima, três buraquinho em cima do broquinho, tá? Sem contar esse aqui do meio, que a gente continua a separação aqui. Acho que deu pra vocês entenderem. O mesmo tanto de janelinha que tem aqui, vai ter que ter desse outro lado de cá, tá bom? Então, eu vou trabalhar a volta toda, o meu caseado, aí volto com vocês pra gente fazer o bico e o térmico dessa belezura. Agora, cheguei, então, aqui, ó, desse outro lado, em cada canto desses, vocês vão colocar dois pontos altos juntos, tá? Terminei o caseado aqui, agora eu vou fazer, fiz duas correntinhas e venho no mesmo lugar, deixa eu acertar isso daqui. Ó, deixa eu vir bem aqui na pontinha do ponto alto que a gente começou. Minha agulha tá grossa. Bom, faço um ponto alto pra fechar o caseado da lateral. Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas e no mesmo lugar vou colocar outro ponto alto, formando um Vzinho, pra gente voltar fazendo o caseado, tá? Em todos os cantos, então, vocês vão tá colocando dois pontos altos juntos. Pronto, vou virar minha peça e aqui eu vou trabalhar esse caseado aqui, tá? Que é duas correntinhas e aqui uma correntinha de separação. Vamos lá, então? Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos altos aqui de base, vou vir no próximo e vou fazer um caseado. Duas correntinhas. É só nas laterais que é uma correntinha só pra gente fazer o caseado. Mas aqui dos dois lados é duas correntinhas. Ó, pulo dois pontos altos, venho no próximo, faço um caseado. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, venho no próximo, faço um ponto alto. Aqui, ó, que a gente vai pular de bloquinho é uma correntinha só e pulamos pro outro bloquinho aqui desse jeito. Duas correntinhas agora novamente, pulo dois pontos altos de base, venho no próximo e faço outro caseado. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos e assim segue, ok? Então, quando chegar aqui, ó, vai ser dois pontos altos junto aqui no canto, ó, pra gente virar e trabalhar igual a gente fez desse lado de cá. Bem, pessoal, cheguei então aqui no canto, ó, fiz aqui meu vezinho. Agora, eu vou dar só uma viradinha aqui na peça, tá assim, né? Como... Deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem. Ó, fiz aqui o último ponto alto do caseado, daí eu fiz duas correntinhas e sem laçada, com ponto baixíssimo, ó, eu fechei aqui, ó. Pra formar nosso vezinho. Então, eu só vou dar uma viradinha aqui e vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ó, pra gente começar já e volto de novo virar a peça e já subo aqui uma, duas correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer tipo de um lequinho, ó. Ó, fiz dois pontos altos, subo duas, três correntinhas, faço um ponto picô. Novamente, eu volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos, vai ficar tipo de um lequinho, ok? Desse jeitinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular um caseado, vamos ver se precisa pular, gente? Deixa eu fazer aqui pra ver se precisa pular. Eu vou pular o primeiro caseado aqui, deixa eu ver. Bem, eu fiz então duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo aqui no próximo caseado. Vou fazer mais duas correntinhas, vou pular um aqui caseado, vou vir no próximo e trabalhar aqui, ó, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas e um picô. Aqui, dou a laçada no mesmo lugar, eu faço mais dois pontos altos. Eu creio que esse biquinho aqui todos já sabem fazer, né? Mas, pra quem não sabe, ó, ficando assim. Vou fazer duas correntinhas, eu venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um caseado, venho no próximo. E, novamente, eu faço aqui, ó, o ponto lequinho, subo duas, três correntinhas e faço um ponto picôzinho. E no mesmo lugar, eu volto, ó, faço mais dois pontos altos, completando o nosso lequinho. Pulo duas correntinhas, venho aqui no próximo caseado, um ponto baixo, duas correntinhas, dou a laçada, pulo um caseado no próximo. Aí, pessoal, o bico vai ficar por conta de vocês, tá? Eu preferi esse bico aqui, que é mais rápido, mais fácil, tem biquinho mais fácil do que esse, mas eu achei que esse combinou mais com essa peça. Por essa razão, eu tô fazendo esse, que eu acho bem rápido, ó, duas, três. Mas, enfim, o bico fica por suas contas, o importante é o tapete, né, pessoal? Que o biquinho, o acabamento, as coisas, cada um sabe como fazer. Olha que bonitinho que fica. Então, eu vou terminar a volta toda dele, daí eu venho mostrar pra vocês, já terminei o outro aqui, ó. Já fiz um, olha que lindinho. E já fiz a passadeira, esse aqui é o último, eu vou terminar e volto com vocês pra gente finalizar esse vídeo. E talvez eu mostre alguma coisinha pra vocês, que essa vai ser, acho que é, eu acho, no meu pensar, né, hoje é dia, eu vou ver que dia que é hoje. Acho que sábado, domingo foi dia, segunda acho que foi dia 20. Hoje é quarta, acho que deve ser 22, eu vou ver certinho. Eu tô achando que as minhas últimas encomendas do ano vai ser, então, esse jogo aqui. É uma dúzia de, uma dúzia de guardanapos, que eu acabei, já tá empacotado pra ir embora, pra outra cidade. Esse aqui também vai pra outra cidade. E tem um jogo de banheiro ainda, que eu vou fazer, não sei se eu vou gravar ele junto com vocês, pretendo, vão ver se dá, né, um jogo de banheiro. Mas é três peças só, eu creio que acho que vai dar, pra finalizar o ano aqui. E, então, eu vou mostrar um pouquinho do que vai ser as minhas encomendas pra fim do ano. A não ser que apareça mais alguma coisa, e se der tempo, né, aí beleza, que venha. Seja bem-vindo às encomendas aí, a gente dá um jeitinho. Nem que amanheça trabalhando, não tem problema. O importante é a gente, como que se diz, deixar as nossas freguesias, nossas clientes felizes, né? Então, vou terminar aqui e já volto. Terminei, então, meu bico. Vou cortar meu fio. E vou, opa, cheguei mais a câmera aqui. Vou dar um nó, depois eu corto esses rebarbos aqui. Então, é isso, pessoal. Aqui tá nosso tapete. Ficou lindinho. Deixa eu tirar aqui do pedestal. Ó, ficou desse jeitinho. Achei que ficou lindo. Eu vou pegar o outro aqui. Por os dois juntinho. Arrumar pra vocês verem. Vou pegar a passadeira também. Aqui está a passadeira. Eu abri aqui em cima. Ficou desse jeitinho. Vamos puxar ela aqui. Vem até aqui, ó. Ficou linda. Eu achei, né, gente? Ficou muito joia. E aqui está os dois tapetinhos. Passadeira ali embaixo. Um tapete e o outro tapete. Ficaria bonito colocar uma decoração aqui, né? Mas a pessoa que esliza, se você colocar um cupcake aqui, ó, nos cantinhos, ele vai ficar show de bola. Então, essa é uma encomenda que vai pra longe. Se eu não me engano, é Espírito Santo que vai essa passadeira aqui com esse tapetinho. E o jogo de banheiro que eu vou fazer também preto, né? É pra mesma pessoa. Então, tá aqui, ó. O jogo de banheiro. Vou ver se dá tempo de eu filmar, mas não hoje, lógico, né? Porque eu acabei agora esse daqui. Tô moída. Então, essa é uma das encomendas pro final do ano. Agora eu vou mostrar os guardanapos. Aqui está, então, a sacola. Minha sacolinha, gente, olha. Que eu fiz personalizada aqui com o meu avatar, né? Coloquei a minha foto com cabelos grisalho aqui. Coloquei a minha... Eu não sei falar isso. Se é taga, se é o quê? Aqui, ó. Produtos artesanal feito à mão por Rachel Robert. E atrás aqui o carimbei e o meu telefone. Ok? Então, vai aqui. E aqui tá, ó. Minha sacola personalizada que eu mandei fazer. Mimos de Rachel Robert. Então, aqui dentro dessa sacola tá indo uma dúzia de guardanapo. Vamos ver se dá pra ver. Eu não quero abrir porque eu já colei, né? Coloquei um papel aqui dentro pra tampar por cima. Vamos ver se dá aqui pra ver mais ou menos. Ó lá, ó. Tem uma dúzia. Tem meia dúzia lá e meia dúzia aqui nesse outro pacote. Ok? Já tá prontinho aqui pra ir viajar. Vai agora o final de semana. Então, esse aqui é uma encomenda já. E a mesma pessoa que encomendou essa uma dúzia de guardanapo, encomendou uma e meia aqui que eu já fiz, ó. Olha que lindo. Olha as estampas que fofas, gente. Tá aqui. Essa eu vou embalar ainda, ó. Uma. Amei esse guardanapo, ó. Duas. Ó, os biquinhos. Três. Olha que lindo esse. Três. E acho que eu fiz o vídeo desse, o biquinho, fazendo o biquinho desse. Quatro. Onde é amor, a paz. Tudo biquinho simples, né? Porque pra deixar na cozinha, é raro a pessoa querer uns bicão grande, né? Pra cobrir. Ó esse aqui, delicadinho. Eu achei que ficou show de bola, ó. Foi só os caseados aqui em volta e os biquinhos, pontinho baixo aqui que eu fiz. Ó. Ficou lindinho, gente. Então, essa encomenda aqui é da mesma pessoa dessa, que vai pra uma cidade vizinha. E agora, resta eu fazer o jogo de banheiro. Eu entreguei também aquele tapete vermelho que está no meu canal aí, que vocês viram. Tem bastante gente que curtiu. Deu bastante visualização. É o tapete... É o tapete vermelho. É um parzinho que eu fiz também. Cabei de entregar essa semana. Já recebi também. E graças a Deus, né? Então, eu acredito que essas são minhas últimas, meus últimos trabalhos de final de ano agora. A não ser que venha mais, né? Porque ainda falta uma semana pra terminar o ano, né? Se aparecer mais encomenda, quem sabe dá certo de eu fazer. Agora, eu vou fazer, então, o jogo de banheiro preto. Não sei se vou fazer vídeo dele, ou vou mostrar ele depois de pronto pra vocês. Que vai pra essa pessoa desse jogo aqui, ó. Que eu acabei de fazer agora e tá fresquinho, ó. Saiu do forninho agora, super quente. Eu achei que ficou linda, gente. Então, é isso. Vai pra mesma pessoa. E é isso aí, gente. Bora lá ganhar din-din, né? Você não precisa cobrar caro. Eu estou vendendo esses guardanapos aqui. Esse aqui ainda tô vendendo a 13 reais cada um. O bico é maior. Mas esses menorzinhos de biquinho mais simples aqui. Cadê? Eu tô vendendo a 10, tá? Cada um. Cadê ele? O rosinha, o biquinho assim. Tô vendendo a 10 reais cada. Mas você tá tomando na cabeça? Não, tô tomando na cabeça não. Eu não tô tomando prejuízo não, gente. É que eu achei um cara aí que fez... Como eu comprei de monte de guardanapos, né? Eu comprei várias dúzia dele. Então, ele fez um precinho bacana pra mim. Então, eu tô passando um precinho bacana pro pessoal aí. Ok? Porque o que interessa, gente, sabe que é a gente ganhar freguesia. Não adianta eu fazer um guardanapo desse e querer vender por 30 reais que eu não vou vender. Na minha cidade aqui não. Pode ser que alguma cidade vizinha aí venda até por 50. Mas aqui não tem como que é muita concorrência. Ok? Ó, esse aqui dá até pra vender por 15 reais. E o cara me deixou. Ele fez um precinho bom do guardanapo por eu pegar a quantidade. É lógico que se eu fosse pegar uma dúzia só, esse guardanapo sairia pra mim por 6 reais a 5 reais cada um. Então, ele fez um precinho ótimo. Então, também tem que fazer um precinho bom pro pessoal. Porque o guardanapo em si não tá tão caro. Mas a linha está, subiu muito, gente. Eu cheguei a pagar 21 reais num rolinho da Anny aqui na minha cidade. Né? Se bem que um rolinho dá pra fazer vários guardanapos. Mas não muito também. Porque eu faço, eu dobro ela, né? Eu faço duplo, ó. Tá vendo? Então, é isso. Eu acho que sem mais demandas, vamos esperar chegar mais encomendas. Ver se chega até o final do ano. Porque, por enquanto, se não chegar, eu vou fechar o ano, então, com essas encomendas aqui. Eu vou estar entregando esse final de semana. E é isso, pessoal. Bora lá vender boas vendas pra todas vocês aí. Façam venda e boas vendas. Que Deus abençoe cada uma de vocês, ok? Não vou me despedir falando feliz ano novo pra vocês, porque ainda falta uma semana. Mas eu creio que eu vou, acho que o vídeo lá do jogo de banheiro, talvez eu faça ele. Aí a gente já aproveita e desejar feliz ano novo pra todas as messeis, ok? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Bora lá. Raquel Alves, bora lá de tudo um pouco. Se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, comenta e beijo em cada coração. Manda beijo pra nós, que nós aceita. Olha a Raquel aqui, ó. Com as mãos no queixo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.